Fala, pessoal! Mais um fiasco, né? Mais um resultado ruim, desta vez em casa, diante do Guairenha. E com todo o respeito que eu tenho a qualquer adversário que o Internacional irá enfrentar, mas com a estrutura que o Inter tem, com o dinheiro que o Internacional tem comparado com o Guairenha, com a história do Inter, com os salários exorbitantes que o Internacional tem, o Inter tem obrigação de atropelar Guairenha, de atropelar o 9 de outubro e tantos outros clubes menores com menos tradição e com menos dinheiro. Então nós precisamos sim falar do que está acontecendo com o Internacional, e eu sei que vocês esperam de mim que eu fale, afinal, se vocês acompanham o meu trabalho, é porque gostam de ouvir o que eu tenho para falar e também as informações que eu trago. Então hoje eu vim conversar com você sobre isto. Também sobre a reunião que está ocorrendo neste momento. Este vídeo está sendo gravado exatamente às 13 horas e um minuto desta sexta-feira, dia 15 de abril, sexta-feira santa. Uma reunião ocorre neste momento para definir o futuro de Cacique Medina. Também vim falar com vocês hoje sobre a situação do Edenilson. O Edenilson que ontem saiu chorando de campo, teve que ser tirado de dentro de campo, no colo pelos companheiros de time, e ele se reapresentou nesta sexta-feira com o restante do elenco do Internacional. Mas antes de falarmos sobre tudo isto, eu já te convido, é a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho, que ajuda bastante com o crescimento e com a continuidade do trabalho. Também estou deixando teu like neste vídeo, já desde agora, tu também ajuda com o algoritmo do YouTube, tá bom? Bom, com certeza neste momento, na tarde de sexta-feira, tu já deve ter olhado, desculpe, diversos vídeos, diversas lives, assistiu diversas opiniões sobre o que ocorreu nesta noite de quinta-feira. Mas vim falar aqui com você sobre isto. Como falei no início do vídeo, obviamente o Inter tem sempre a obrigação de atropelar qualquer um desses times. E não é subestimar o adversário, é saber o tamanho que o Internacional tem. E o Inter de Medina não consegue assustar mais ninguém. O Inter de Medina tem dois bons jogos no ano, os dois grenais, os dois vencidos por 1x0, sendo que um deles, mesmo com a vitória, o Internacional foi desclassificado do campeonato estadual. E quem acompanha o canal aqui com mais frequência, eu leio os comentários de vocês, então eu sei que tem muita gente que acompanha frequentemente todos os vídeos, sabe que eu defendi a continuidade do trabalho do Medina. Defendi, inclusive depois da eliminação contra o Globo, inclusive depois da eliminação do Campeonato Gaúcho, eu segui defendendo. E tu pode daqui a pouco estar pensando, ó, lá vem o hipócrita do Lennon agora pedir demissão de treinador. E realmente, eu acho que o Medina deve cair, que não tem mais clima, que não tem mais como manter o Medina no cargo. E isso não é ser hipócrita. Eu sempre acreditei que todo treinador, qualquer um, e não falo só do Medina, deve ter continuidade. Que bons trabalhos se constroem em longo prazo. E isso eu não mudo de opinião. Só que o grande problema que eu vejo no Medina é que não é questão do longo prazo, é questão que nós estamos em abril e o Internacional não tem nada. Se o Inter tivesse hoje uma maneira definida de jogar, algo que nós olhássemos dentro do campo e soubéssemos o que esperar, bom, o time do CUD, a gente sabia o que esperar. Era um time propositivo, era um time de marcação alta. O resultado, muitas vezes, até poderia não vir. Mas nós sabíamos como o Inter entraria em campo. O time de Abel Braga, nós sabíamos que era um time mais reativo na maior parte do tempo. Nós sabíamos o que esperar. A gente nunca sabe no futebol o resultado que virá. Futebol é uma caixinha de surpresas. Apesar de, o time maior, de maior expressão, na maioria das vezes, deve vencer os de menor expressão. Só que o grande problema é que com o Medina o Inter não tem um esquema de jogo. O Inter não tem uma forma de jogar. E tu pode estar pensando, tá, no segundo tempo, ontem, não saiu a vitória, mas o Inter pressionou, o Inter dominou, o Inter criou chances. Mas, gente, foi no abafa. Assim como foi naquele clássico Grenal do 1x0, que sim, o Inter apresentou, o primeiro clássico Grenal do 1x0, o Inter apresentou, sim, algo, mas foi muito mais no abafa e acabou vencendo pelo placar mínimo. O grande problema do trabalho de Medina é que nós não temos nada. Nós estamos em abril, o Internacional não apresenta nada. O torcedor vai no estádio sem saber o que esperar do Internacional, sem saber que maneira que o Internacional deve entrar em campo. Outro problema com Medina são as invenções. Paulo Vitor, e eu entendo que tu pode ter as tuas objeções, principalmente pelo clássico Grenal dos 3x0, que outros também erraram. Mas Paulo Vitor é um lateral esquerdo de origem. Tawalara é lateral esquerdo de origem. Novamente, eu vou falar dele. Então, o Inter, neste momento, mesmo com o Moisés machucado, tem dois laterais esquerdos de origem inscritos na Copa Sul-Americana. e, mesmo assim, o Medina improvisa. Improvisou o Lisieiro na lateral esquerda e, agora, no jogo contra o Guairenha, improvisou o Depena, que veio para ser ponta. Sim, um dos pontas que Medina tanto pediu e que eu tanto cobrei por aqui. O Internacional trouxe os jogadores e, agora, o Inter tem, neste momento, um ponta, que é o Depena, que pode ser utilizado ali, e o cara é escalado de lateral. Medina inventa. Ele não faz o básico do futebol, gente. O básico. Ontem, Wesley Moraes de titular, para mim, já era um erro. Mas tudo bem. Escolha do treinador. Mas, no segundo tempo, podia fazer o básico. Tirava o Wesley, colocava o Alemão, que é outro centroavante. Ele tirou o Maurício e manteve o Wesley até o final do jogo. E o Wesley não fez um péssimo segundo tempo. Ele fez muito a parede e tentou ajeitar na frente da área para que os companheiros chutassem a gol. Mas, é o básico, gente. O Medina não faz o básico. O Medina não faz o simples, que, muitas vezes, é necessário no futebol. O Inter, hoje, não tem nada. É dia 15 de abril. O Internacional foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase para um time da quarta divisão do futebol brasileiro. O Internacional foi eliminado pelo maior rival que hoje está na Série B no Campeonato Gaúcho, perdendo, tomando uma goleada em pleno estádio Beira Rio. O Internacional teve dois jogos, dois jogos pela Copa Sul-Americana em um grupo que deveria ser teoricamente fácil. O primeiro jogo contra um time que está na zona de rebaixamento do seu país. e o segundo jogo contra um time fundado há pouco tempo que está em nono de 12 times na principal divisão do seu país. E o Inter não consegue se impor. É o mesmo Inter que tomou uma saraivada de gols do São José. É preocupante, gente. Então, eu sempre defendo continuidade de treinador. Acredito em trabalhos de longo prazo. Mas o Inter, pelo elenco que tem, e não é o melhor elenco do Brasil. Mas pelo elenco que tem, deveria estar jogando muito mais do que joga. E ontem, na coletiva após o jogo, o Medina disse que vê evolução no time e que com os reforços que estão chegando, o Inter irá melhorar muito. Não é questão de reforço, gente. Eu realmente, com certeza, com o Alan Patrick, com o René, com o Wanderson, o Inter vai subir. O Inter, a tendência é que suba a sua produção porque são jogadores bons que chegam para agregar. Mas mesmo com os jogadores de agora, aliás, mesmo com o time reserva, o Inter nacional deveria ter vencido o Globo. Mesmo com o time que o Inter tem agora, o Inter deveria ter vencido os adversários inferiores nas duas primeiras partidas da Copa Sul-Americana. É uma vergonha o que está acontecendo com o Inter em 2022. Peça por peça, não é o pior Inter que eu já vi. E repito, peça por peça, o time do Inter não é ruim. Mas o time do Inter de hoje, como equipe, como um todo, está sendo um dos piores que eu já vi. O Inter nacional não joga absolutamente nada. E isso traz também um sentimento muito ruim para mim como torcedor. E não sei se para ti também que está acompanhando este vídeo, mas um sentimento de indiferença. ontem, quando o Inter marcou o seu gol, eu simplesmente não consegui comemorar. Não tive aquela vibração de torcedor que eu sempre tive. É um sentimento de indiferença, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de já saber que se espera algo ruim deste Inter. Eu não quero mais sentir isso como torcedor e com certeza tu que está me assistindo e se realmente sente isso, também não quero estar sentindo. O Inter precisa de mudanças. E o baixo público no Beira-Rio ontem, somente 11 mil torcedores em uma competição continental em véspera de feriado, deixa claro, deixa um claro sinal para a diretoria que se as coisas não mudarem, se atitudes não forem tomadas, a torcida também vai abandonar o barco. E aí serão eles por eles mesmos. Medina, sim, deve sair do Internacional. Não somente pela falta de resultados, mas pela falta de tudo que o Inter hoje tem. E neste momento que eu estou gravando este vídeo, está ocorrendo uma reunião no estádio Beira-Rio com a diretoria do Internacional, onde está sendo discutida a permanência ou não de Medina. Ao contrário da reunião que definiu a demissão de Paulo Brax, onde contou com o Conselho de Gestão, neste momento, o Conselho de Gestão não está nesta reunião. Então, nós temos somente a diretoria colorada, mas a tendência de que Medina não siga no cargo. Lembrando, Medina teve 15 dias somente para treinar e as coisas, infelizmente, não melhoraram. Um curto ciclo que deve se encerrar nesta sexta-feira e, ao meu ver, se for encerrado, será acertadamente, pois tempo não faltou, reforços não faltaram, a tal da oxigenação no elenco, que a gente tanto falava, tem que mandar embora aqueles caras que estão há muitos anos aqui, ocorreu e nada mudou no Internacional. Aliás, tudo parece que piorou. E uma das cenas mais assustadoras também no jogo desta quinta-feira foi a lesão de Edenilson. Edenilson precisou ser carregado de campo, chorou muito e há uma preocupação muito grande de como ficará a situação do Edenilson, qual a gravidade desta lesão. Na manhã desta sexta-feira, a assessoria do Internacional informou que o Edenilson se reapresentou com o restante do elenco e já apresenta uma melhora parcial do trauma sofrido no joelho esquerdo, ou seja, ele já está um pouco melhor. Edenilson, porém, será reavaliado pelos médicos do Inter, fará exames neste sábado para definir se ficará fora ou se realmente foi só um trauma sofrido por ali e pode voltar talvez na semana que vem, nós não sabemos. Fato é que se reapresentou já com uma certa melhora neste trauma sofrido no joelho esquerdo. Torço que não seja nada muito grave e que Edenilson logo possa retornar aos campos. E também o treino desta sexta-feira, para encerrar, o treino da manhã desta sexta-feira foi realizado com portões fechados, ou seja, sem a presença da imprensa. E o que eu vou falar agora não é informação, é um palpite. Eu acredito que o treino é fechado, foi fechado, pois já não conta mais com a presença de Alexander Medina. Vamos aguardar, repito, até o momento da gravação deste vídeo, neste momento 13 horas e 12 minutos, Medina ainda é treinador do Internacional. As coisas, porém, devem mudar até a noite. E não posso errar o vídeo sem antes falar dele. Andrés D'Alessandro, nosso ídolo colorado, está fazendo mais um aniversário nesta sexta-feira. Ele que se despede neste domingo diante do Fortaleza, merecia se despedir uma condição muito melhor do que a merda que nós vivemos hoje. Mas, D'Alessandro se despede neste domingo e espero que por D'Alessandro a torcida vá no estádio. Este time com futebol medíocre que joga não merece a presença da torcida, mas D'Alessandro em sua despedida merece. Espero que tenham no mínimo vergonha na cara e honrem não somente a camisa do Inter, mas também Andrés D'Alessandro, para que D'Alessandro não se despeça com resultado ruim e sendo vaiado junto com o restante da equipe no estádio Beira Rio. D'Alessandro merece mais. É um ciclo que se encerra de uma idolatria gigantesca e espero logo logo vê-lo em um cargo de diretoria no Internacional ou o que seja. Que a história de D'Alessandro se encerre sim, como jogador com a camisa do Inter, mas que a história entre Inter e D'Alessandro não se encerre totalmente neste momento, que ele prossiga no clube em outras funções, pois acho que ele tem muito a agregar. Bom, assim vamos encerrando então este vídeo de hoje. Me diz aqui embaixo qual o teu sentimento como torcedor neste momento, se tu compactua disso que eu também estou sentindo, ou se não, tu ainda consegue vibrar com os gols do Internacional, tu ainda consegue ter esperança. Deixa aqui embaixo, vamos trocar esta ideia. E digo mais, em caso desta iminente queda de Medina, quem tu traria para o lugar? Comenta aqui embaixo, vamos trocar esta ideia, tá bom? E novamente te convido, se tu não é inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Um grande abraço, um bom feriado, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. E aí